O INCRA recebeu veículos aéreos não tripulados, os VANTES, para ajudar nas ações do Instituto. Júlio Manu é coordenador-geral de cartografia do INCRA, vai explicar para a gente como que esses veículos vão auxiliar esse serviço, né? Isso. Os VANTES, como é que eles vão nos auxiliar? Nós temos uma missão, que é a missão do INCRA, que além da reforma agrária, é a gestão fundiária nacional. Então os VANTES vão nos trazer uma certa, uma grande celeridade nesses processos, né? Bom, os VANTES são, os VANTES que nós estamos adquirindo agora, são aeronaves não tripuladas, né? Eles não são feitos drones, que são drones que são utilizados aí para fins recreativos, ele é mais parecido com aeromodelismo. De início, nós vamos capacitar alguns servidores do INCRA para que possam utilizar esses VANTES, né? É necessário que você faça uma programação de voo antecipadamente, antes de você se lançar a campo desses veículos, né? Dessas aeronaves. E, além do que mais, elas são aeronaves que são certificadas pela ANAC, para poder fazer um voo. Elas são aeronaves que sobrevoam alto, se eu chego a sobrevoar aí, eles são 500 metros de altura. Com motor, esses primeiros dois VANTES que nós estamos recebendo, eles possuem motor elétrico, então ele tem uma autonomia aí de quase duas horas de voo, né? Com uma capacidade de voo, isso voo georreferenciado, de 1.500 campos de futebol por dia. Isso, com a tecnologia que a gente tem hoje no INCRA, feito em cerca de uma semana, às vezes até duas semanas, dependendo da área onde a gente vai ter que... A área que é necessário fazer o trabalho de georreferenciamento, né? Então, esse investimento vem sendo um investimento promissor, né? Visto que a gente vai gerar uma economia para o setor, né? Em vez de você trabalhar com uma logística complexa, que é levar campos, que é você ir a campo todo, campo... Às vezes, muitas vezes, a gente pega aí lugares muito complicados de se chegar, às vezes não consegue chegar com veículo, veículo atola, veículo da manutenção. Lugares complicados, você se medir o vértice do polígono da área, seja a área rural, seja a área da União ou a área do Estado. Enfim, então, o Osvante, certamente, é um investimento muito promissor, que vai nos apoiar aí na gestão fundiária nacional, inclusive na reforma agária em projetos de assentamento.